Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal Osmar Cola. Quero mostrar pra você hoje como faz pra você divulgar seus vídeos no YouTube, vídeos do YouTube, tá? No Instagram, de forma automática, usando assim um aplicativo, um programa no caso, e você faz muito simples, coloca lá teu texto, teu vídeo com o link e deixa ele divulgar e você vai fazer outras coisas, claro, tá? Eu faço dessa forma e queria compartilhar com vocês, mostrar como você consegue divulgar aí, de forma automática, os seus vídeos do YouTube, tá? Antes de mostrar na tela como funciona, eu quero te fazer um convite, quero convidar você, dá uma força aqui pro canal, se inscreve, clica ali no botãozinho, se inscreve, tem muito vídeo bom, muito bacana aqui, tá? Aqui eu faço vídeo sobre marketing digital e redes sociais, inclusive muito programa bacana que eu apresento e mostro aqui no canal, que ajudam você a divulgar e vender cada vez mais, tá bom? Vamos lá pra tela então, que eu vou mostrar agora como que eu faço. Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador, então, pra mostrar pra vocês como a gente vai divulgar aí os vídeos no WhatsApp de forma automática. Pra isso a gente vai precisar desse programa aqui, ó, Book Sender, tá? Vamos dar um clique aqui, vamos abrir ele. Muito bem, essa ferramenta aqui, pessoal, vai nos ajudar e ajuda muito. Então, vamos lá, vamos começar aqui pra me divulgar, eu vou mostrar como eu faço pra divulgar os meus vídeos aqui do YouTube, tá? Então, olha só, vamos lá, e aí você pode fazer igual, claro. Então, eu vou pegar aqui um vídeo, vou pegar um texto aqui. Olha só, primeiramente, pessoal, a gente não vai colocar um texto aqui, a gente vai colocar o texto junto com a imagem, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui, ó, vamos adicionar a foto. Então, eu vou vir aqui, essa aqui, ó. E aí, aqui, é que vem um segredinho bem massa, olha só, você clica com o botão direito, definir legenda, e a gente coloca o texto aqui, e isso aqui, ó, dá um ok. E não aqui, aí sim, aqui dentro dele, por quê? Porque se tu publicar a tua legenda aqui, ela vai sair primeiro a imagem, depois, logo abaixo, vem o texto. Não, eu quero que o texto saia junto com a imagem, os dois grudados juntos, já vou mostrar como é que vai ficar, mas é dessa forma que a gente vai fazer, tá? Publiquei, então, aqui, já tem um vídeo. Lembrando que essa opção, ela tem que tá em verde pra tá funcionando. Então, deixa eu até ver se está conectado o meu WhatsApp, né? Não tá. Então, vamos conectar ele. Tá aí, pessoal, tá conectando o meu WhatsApp agora, bem simplesinho, tranquilo, já vou até minimizar aqui. Aqui, quando ficar verdinho, eu já posso começar a divulgar, tá? Então, vamos ver aqui se ele abriu, não abriu ainda, mas vai abrir. Vamos colocar outro, vamos colocar outro vídeo, vamos aproveitar e divulgar outro vídeo. Podem ver que ficou verdinho aqui em cima, pessoal. Significa que já meu WhatsApp tá aberto, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Ele já vai abrir, tá? Aí, já abriu, ó. Então, beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui mais uma imagem. Vamos divulgar mais um vídeo. Vamos divulgar esse aqui agora. E agora, a gente viu que esse aqui tem o texto junto, esse aqui não tem. Então, vamos colocar o texto nele aqui, definir legenda. Colocamos o texto aqui. Observe que aqui, ó. Clique aqui. Aqui tem o link do YouTube, tá? É esse que é importante, o link do YouTube. Ok. Os dois aqui. Vamos divulgar mais um vídeo. Três vídeos. Vai ficar massa. Vamos lá. Adicionar a foto novamente. Vamos lá. Vamos colocar esse aqui agora. Postador automático. Clicamos aqui. Definir legenda. Vem aqui. A gente coloca o texto. E dá o ok. Link do YouTube tá aqui no vídeo. Dá o ok. Bom, a gente vai fazer o que agora, pessoal? Bom, a gente poderia fazer várias formas pra divulgar os vídeos. Nós poderíamos extrair os contatos dos grupos e enviar um por um esses vídeos. Mas, a gente também pode publicar nos grupos do WhatsApp, né? Porque tem bastante gente dentro dos grupos, né? Se a gente quisesse, então, a gente usaria aqui pra extrair os contatos dos grupos. Mas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai publicar. Dessa vez, a gente vai publicar nos grupos. Tá? Então, a gente vai vir aqui. Importar grupos do WhatsApp. Vai puxar todos os grupos aqui pra abrir aqui. Então, tá aí, pessoal. Olha só. Abriu todos os grupos aqui. Eu vou selecionar alguns que eu não quero. Eu vou tirar aqui. Bom, esses são os grupos que eu vou deixar. E agora, pessoal, olha só. Vamos lá. Nós vamos divulgar agora, tá? Bom, pessoal, o intuito do vídeo é mostrar como divulgar o seu vídeo do YouTube nos grupos aqui, tá? No WhatsApp em geral. Mas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou publicar aqui. E eu vou mostrar aqui, se eu quisesse extrair contato de grupos, pra daí divulgar aqui. A gente iria clicar aqui, ó. E aqui, pessoal, a gente ia clicar aqui, ó. A gente clicava aqui, ó. Que nem eu fiz pra abrir os grupos, tá? Abriu todos os grupos aqui. E eu quero extrair contatos, por exemplo, desse grupo aqui, ó. Eu ia marcar. Eu ia clicar aqui em JET CONTATO. E ia aparecer todos os contatos. Ele ia começar a extrair todos os contatos aqui. Aí, eu ia adicionar essa lista aqui, tá? Aqui, ó. Ia aparecer todos os números aqui. Eu ia fazer o mesmo procedimento. Ia pegar aqui. Só ia clicar em ENVIAR agora, tá? Esse vídeo eu vou mostrar pra você como enviar nos grupos. Eu vou fazer um próximo também. Fazendo com que você consiga enviar todos esses vídeos. E divulgando pra várias outras, pras pessoas individualmente, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar aqui um OK. Vamos dar aqui um ENVIAR, no caso, ó. ENVIAR. Quando é? Pra enviar em grupos, a gente deixa nesse modo de segurança aqui, ó. Tá? E quando a gente vai adicionar uma lista dentro do programa, ou a gente vai enviar individual pra cada um, a gente deixa no modo cego, tá? Tem risco de bloqueio? Qualquer ferramenta existe em risco de bloqueio, tá? Qualquer ferramenta. Então, a gente vai usar esse aqui porque a gente tá enviando em grupos, tá? Então, vamos lá. Dá o OK. Ele já começou a enviar aqui, ó, pessoal. Conforme vocês podem ver, ele já tá enviando. E vamos ver aqui no WhatsApp agora. Aqui, ó. Deixa eu ver. É aqui, ó. Tá aqui, pessoal, ó. O primeiro, ó. Um post, ó. Tá aqui com o texto junto com a imagem, tá? Outro post, o texto, junto com a imagem. E o outro texto junto com a imagem, tá? Fica dessa forma muito bacana. Olha aí que legal. Tá? E agora ele vai continuar as postagens aqui. Ele vai continuar postando. Tem o delay aí, né? De espera, né? De uma postagem para a outra. E aí ele vai continuar postando agora aqui. Tá mostrando aqui que postou em um de 59 grupos. Então, ele vai postar aí em 59 grupos. E aí depois ele finaliza e eu posso fechar aí. Tudo certo, tá, pessoal? Então, era só pra mostrar pra vocês como divulgo os vídeos do YouTube no WhatsApp. Dessa forma aqui, depois no próximo vídeo eu vou mostrar aí como você pode enviar também individualmente pra cada pessoa, tá? Então, já se inscreve no canal aí pra você não perder o próximo vídeo e ative as notificações. Beleza, pessoal? Ó, já postou em outro vídeo aqui, em outro grupo aqui, conforme vocês podem ver. Ele já fez aqui, ó. Segundo post de 59, tá? Então, já postou em mais um. E aí ele vai... Eu vou deixar ele fazer o trabalho dele agora enquanto a gente vai continuar fazendo outras coisas. Até mais, pessoal. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar ali na descrição do vídeo, tá? Pode escrever aí. Me siga no Instagram também, Osmar Cola. Também vou estar deixando pra você aqui o meu site. Lá tem muita coisa bacana. Vídeos e também alguns programas bem bacanas que podem até ajudar. Confira. Passa lá no meu site. Tá aqui o link. Na descrição do vídeo tem o meu link. E também tá aqui embaixo rolando aí o nome do meu site, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa um like bem bacana e até o próximo.